Se você fizer uma pesquisa com empreendedores que montaram negócios de alta escala, a característica comum em todos eles é o foco. E realmente foco é algo que faz muita diferença, sobretudo no momento onde a gente vive repleto de informações e distração no dia a dia. Se você quer aumentar sua capacidade de foco, o Daniel Goleman explica nesse livro algumas práticas que podem fazer com que o seu dia seja mais eficiente e mais produtivo. Confere aí nessa resenha crítica. O livro Foco foi escrito em 2013 por Daniel Goleman e é um guia para se dominar o recurso mais raro de todos os tempos, o nosso foco. Com base em pesquisas científicas, o livro nos revela que dominar o nosso foco em um mundo onde estamos cercados de distrações é a chave essencial para o sucesso e para a realização pessoal. Dito isso, se você tem interesse em aprender mais sobre esse livro aqui, no nosso artigo e no nosso blog tem um link para que você possa adquirir a obra completa. Daniel Goleman é um psicólogo e ex-jornalista científico. Trabalhou no The New York Times por 12 anos e é autor de 13 livros, dentre eles o best-seller Inteligência Emocional. Essa aqui é a grande referência do Daniel Goleman. Ele concluiu seu PhD na Universidade de Harvard, onde também foi professor. Atualmente é co-diretor do Consórcio para Pesquisas sobre Inteligência Emocional entre Organizações e é um membro do Conselho do Instituto Mente e Vida. Essa obra é indicada para trabalhadores e estudantes que querem aumentar o seu foco e sua produtividade ou para qualquer um que queira viver uma vida focada e mais consciente. Além disso, o conteúdo do livro contempla também líderes que desejam canalizar suas energias de forma eficaz e melhorar o seu relacionamento com os funcionários. Vamos então compreender as ideias principais por trás desse livro. Primeiro ponto, existem três categorias de foco essenciais para uma vida altamente funcional. O foco interior, o foco exterior e o foco no outro. A gente vai entender isso mais à frente. Segundo ponto, a atenção seletiva é a capacidade de se concentrar em uma tarefa apesar das distrações sensoriais e emocionais. Então, guarde esse conceito de atenção seletiva. Terceiro ponto, emoções interferem no foco. Você pode ver que completar uma tarefa quando você está chateado é muito mais difícil e desgastante. Então, guarde e aprenda a controlar as suas emoções. Quarto ponto, a atenção fica mais forte e mais nítida com o uso do exercício e da prática. À medida que a gente pratica e exercita, a nossa capacidade de atenção se potencializa. Quinto ponto, os jovens de hoje, membros da primeira geração digital, estão crescendo mais sintonizado com os aparelhos do que com as pessoas. É importante compreender essa característica. E o último ponto, dentre as ideias principais desse livro, todo líder deve enfocar a atenção da empresa onde ela é mais necessária e mais produtiva. Uma empresa, a partir do momento que compreende o seu foco, a sua essência, a sua razão de existir, os ganhos e o potencial de crescimento se torna muito mais acelerado. Esse livro é dividido em oito partes. A habilidade sutil, a anatomia da atenção, a autoconsciência, lendo outras pessoas, contexto maior, práticas inteligentes, o líder bem focado e a grande pintura. Então agora vamos entender com um overview sobre cada uma dessas partes. Overview sobre a habilidade sutil. No prefácio, Goleman apresenta os três tipos de foco e a atual dificuldade em se concentrar, tanto por parte dos adultos quanto por parte das crianças. O quão bem você presta atenção afeta todos os aspectos da sua vida. As habilidades eficazes de foco aprimoram os processos mentais, incluindo a compreensão, o aprendizado, a criatividade e a leitura dos sinais das outras pessoas. Você precisa exercitar as três características do foco para que a sua vida funcione bem. São elas. O foco interior refere-se à atenção aos seus sentimentos, valores e habilidades de tomar decisão. Olhar para dentro. O foco no outro trata-se de como você se relaciona e se conecta com outras pessoas. E a terceira habilidade, o foco externo, permite que você navegue pelo mundo que você rodeia. Ainda dentro desse capítulo, o autor revela o que pode ser uma grande ameaça dentro do contexto no qual a gente está inserido. A atração constante de tecnologia tira a atenção de jovens e compromete as suas interações com outras pessoas. A juventude de hoje, a primeira geração digital, cresce mais sintonizada com dispositivos do que com pessoas, o que pode comprometer as habilidades eficazes necessárias para construir empatia e o desenvolvimento da habilidade social. Muitos profissionais vêm se queixando da dificuldade de se concentrar no trabalho, pois eles sentem a necessidade de checar seus smartphones minuto a minuto. Por conta disso, muitos pacientes têm se automedicado com remédios para déficit de atenção, pois alegam que sem eles, eles não conseguem trabalhar. A atenção é hoje o problema número 1 dentro das escolas, das famílias e das diversas organizações. Vamos então para o overview da parte 1 desse livro, a anatomia da atenção. A parte 1 do livro traz o conceito de foco e explica o funcionamento cerebral responsável por essa ação. Quais são as noções básicas do foco? Alguém que escreve uma poesia num laptop em um café movimentado está demonstrando ter uma atenção seletiva, concentrando-se em uma tarefa e conseguindo ignorar estímulos externos. As distrações são sensoriais ou emocionais, e a explicação para tudo isso se encontra na neurociência. A região pré-frontal do cérebro é responsável pela atenção seletiva. Quanto mais você se concentrar em uma coisa, melhor será seu desempenho, pois focar no alvo suprime a interferência emocional e ajuda você a permanecer calmo sob pressão. Sua mente errante, onde seus pensamentos viajam quando não estão engajados em uma tarefa mental, é a configuração da ausência do cérebro. Nesse estado, as pessoas fazem uma pausa para a auto-reflexão, contemplam cenários futuros, projetam ideias, relembram memórias ou questionam suposições. Fazer atividades que não exigem muito foco libera a sua mente para devagar. Se sua atenção estiver sendo tirada por alguma coisa, para recuperá-la, faça pausas, medite, faça exercícios ou faça algo divertido. Você se encontra mais facilmente quando faz algo que gosta. Em contrapartida, tarefas repetitivas e insatisfatórias causam desengajamento, tédio e apatia. Apenas 20% das pessoas conseguem se entregar totalmente a alguma atividade, pelo menos uma vez por dia. O segredo para chegar lá é fazer o que queremos com paixão. O cérebro humano é formado por dois sistemas semi-independentes. Esses sistemas são a parte superior e inferior do cérebro. A atividade cerebral na parte inferior é involuntária, reflexiva e rápida. Já na parte superior, que está sob controle do consciente, é o local do foco voluntário ativo quando você escolhe de fato executar alguma atividade. Overview da segunda parte do livro, a autoconsciência. Nessa parte, é abordado o conceito de autoconsciência. Autoconsciência é um foco que funciona como uma bússola interna. Ela governa suas ações e as alinha com seus valores. Força de vontade e autocontrole são duas funções da autoconsciência. Concentrar-se em atingir um objetivo requer autocontrole, para que você possa subjugar os seus impulsos e ignorar as suas emoções. A parte 3 do livro trata da leitura de outras pessoas. Aqui, o autor mostra a importância de fazer a leitura da linguagem corporal das pessoas e o poder da empatia. A habilidade de ler as pessoas pelos seus gestos corporais pode ser extremamente útil. Ela permite saber quando alguém não quer tratar um determinado assunto, quando deixar alguém sozinho ou quando alguém precisa de um conforto. Isso pode melhorar o seu relacionamento com a família, colegas de trabalho e clientes. A empatia é aspecto fundamental. Empatia cognitiva é uma função cerebral que permite que você olhe para as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Entenda o que essa pessoa está pensando e se sentindo e administre a sua resposta emocional. As pessoas que não possuem empatia geralmente agem de forma inadequada, perdendo mensagens não verbais ou tendo uma leitura errada de determinados contextos nos quais elas estão inseridas. Essas pessoas geralmente não percebem quando cometem garfes sociais como ser rude ou falar muito alto. Então são cuidados que a gente tem que ter ao adotar a empatia. Na quarta parte do livro, o autor trata sobre o contexto maior da qual estamos inseridos. Nessa parte, vamos entender por que o foco é mais importante do que a repetição em si. E aí o autor fala da regra das 10 mil horas. A regra das 10 mil horas diz que você precisa se dedicar pelo menos 10 mil horas de esforço para se tornar realmente bom em alguma coisa. Segundo o especialista Anders Erickson, psicólogo da Universidade Estadual da Flórida, ninguém se beneficia da repetição mecânica, mas sim de ajustar a sua execução várias vezes até chegar mais próximo do seu objetivo. A prática te aproxima da perfeição se for feita de forma inteligente. Isso é, se a pessoa que está praticando usa esse tempo para fazer ajustes e melhorias. Quanta atenção você emprega durante a prática é crucial. Na quinta parte, o autor trata das chamadas práticas inteligentes. Nesse momento, o autor destaca a importância que escolher bem os jogos pode ter no desenvolvimento do foco. Então é isso mesmo, jogos podem ajudar você a se tornar uma pessoa mais focada. Certos jogos melhoram algumas habilidades cognitivas, incluindo acuidade visual e percepção espacial, além da atenção, tomada de decisão e capacidade de rastrear objetos. Games inteligentes que melhoram o foco e aumentam a função cognitiva podem se tornar ferramentas educacionais e também podem lhe oferecer objetivos específicos para diferentes níveis de jogo, feedback e ritmos voltados para cada usuário, desafios que progridam de acordo com as habilidades dos jogadores e contextos diferentes para aplicar um determinado conjunto de habilidades. Na sexta parte do livro, o autor trata do assunto o líder bem focado. Nessa parte, ele aborda o foco triplo direcionado para os líderes. Segundo o autor, todo líder eficaz deve focar a atenção da empresa onde ela é mais necessária e produtiva. Uma maneira de fazer esse direcionamento é através do foco triplo. Nós vamos falar agora sobre cada um desses três focos. O primeiro deles, foco interno. Preste atenção aos seus comportamentos e aos efeitos de suas ações. Liderança requer conhecer os seus valores e comunicar a sua visão para inspirar e motivar os outros. O primeiro é o foco interno. Segundo, foco no outro. Significa desenvolver uma estratégia organizacional para fornecer um roteiro de problemas e metas que requerem atenção. Grandes gerentes desenvolvem habilidades interpessoais e podem efetivamente ouvir, responder e colaborar. E terceiro e último ponto, o foco externo. Os líderes absorvem um panorama geral, visualizam sistemas complicados e preveem como suas decisões serão tomadas no futuro. Na sequência, o autor trata do quadro mais amplo. Nesse momento, ele faz uma reflexão sobre os nossos valores e sobre as nossas motivações. O foco triplo pode nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Mas afinal, qual que é a grande finalidade? Devemos nos perguntar qual a nossa motivação para fazer aquilo. Não adianta apenas pensar em nós mesmos, pois a longo prazo isso irá condenar a nossa espécie. Algumas perguntas de Dalai Lama nos ajudam a avaliar as nossas motivações. Primeiro, é apenas para mim ou para os outros também? Segunda, é para benefício de poucos ou benefício de muitos? E terceira pergunta, é para agora ou é para o futuro? Sem dúvidas, ficar focado gera um grande impacto no nosso desempenho, consequentemente, na capacidade de nos tornarmos bem-sucedidos. Uma vida focada em nós, nas outras pessoas e no nosso planeta vai nos levar a experiências mais ricas no nosso dia a dia. Certo, entendi os principais pontos do livro, mas como aplicar isso no meu dia a dia? Uma maneira de exercitar sua atenção é meditando. A meditação vai te ajudar a se concentrar em uma coisa por um determinado período de tempo. Sentir-se otimista também é fundamental. As emoções positivas ativam a área pré-frontal esquerda do cérebro, fazendo com que as pessoas se sintam motivadas, conscientes e energizadas. Lembre-se, o foco é a chave para ser bem-sucedido em qualquer setor da sua vida. Espero que você tenha gostado desse resumo. Se você quiser ter acesso à obra completa, pode visitar o nosso blog, que lá tem um link para que você possa adquirir o livro completo, com todos os detalhes do que foi passado aqui. Aproveita, visita o nosso blog lá e deixe seu comentário. Se tiver alguma sugestão de livro, vai ser um grande prazer te atender. E, é claro, não perca a oportunidade de compartilhar esse conteúdo rico com seus colegas. O que é bom é para ser compartilhado. Te vejo sempre e até mais! E, é claro, não perca a oportunidade de compartilhar esse conteúdo. E, é claro, não perca a oportunidade de compartilhar esse conteúdo.